Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês a forma como a gente fez aqui os nossos coxos para a fermentação do cacau alguns amigos aí me pediram se é feito de madeira se é feito aí de lajota pessoal, na realidade são feitos de lajotas porém eles são revestidos aí de madeira como vocês estão vendo aqui a gente está até com um pouco de cacau aqui fermentando como vocês podem ver todos os lados são cercados de madeira o fundo também a gente deixou aí em média uns 12 centímetros e forrou de madeira por cima fez aí esses furos igual vocês estão vendo aí para estar descendo aí o mel do cacau depois que a gente quebra ele e joga aqui dentro dos coxos para estar fermentando a importância da fermentação pessoal principal é o preço na hora da venda você tendo aí um cacau bem fermentado seguindo aí o processo de fermentação você pega em média aí de 40 a 60 reais a mais por saco depois que ele está seco então compensa o investimento não é tão difícil vocês podem observar aí a gente fez aqui quatro coxos desse lado e quatro do lado de cá é todo aí forrado de madeira como vocês estão vendo é cada coxo desse aqui ele cabe em média seis sacos de cacau seco depois que ele está seco um coxo desse aqui cheio ele dá em média seis sacos secos então não é difícil você fazer compensa muito igual eu estou dizendo aí você pega em média de 40 a 60 reais a mais na hora da venda você fazendo aí o processo de fermentação no seu cacau e o ideal é forrar o coxo de madeira deixar aí longe do chão o fundo né uns 12 centímetros por aí e fazer esses furos aí na madeira para estar descendo aí o mel do cacau aí ele vai fermentar com mais facilidade igual eu disse eu estou com um pouco de cacau aqui fermentando fui colocado ontem aqui a primeira virada aqui para esse coxo do lado de cá é com 48 horas você tem que deixar ele aqui 48 horas fermentando e depois virar ele para esse segundo coxo aí novamente depois a gente tomba para lá novamente com 48 horas e depois mais duas viradas aí com 24 horas cada uma e ele já vai estar fermentado pronto para você subir subir ele para a barcaça para secar então vale muito a pena o investimento aqui a gente tem oito coxos quatro de um lado e quatro de outro mas assim conforme a quantidade de cacau que você tiver aí você pode estar fazendo um coxo desse aqui que ele cabe em média depois de seco seis sacos de cacau seco na realidade tem que fazer dois porque você vai ter que tombar ele com 48 horas e um só não vai ter como então você vai ter que fazer dois coxos aí você vira de um para o outro e assim sucessivamente beleza? espero ter respondido aí aos amigos que perguntaram como a gente fez o coxo aqui para fermentar o cacau se é feito todo de madeira e meu muito obrigado você que acompanhou o vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito deixa seu like Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau Vamos lá.